Bom, vamos lá de novo? Tentar outra vez? Pra quem tá chegando agora, eu sou a Maria Clara, a gente tá começando essa live de novo porque eu consegui colocar o Bareta na conversa, mas o Bareta não entrou no vídeo. Então eu tô aqui tentando ver se o nosso convidado de hoje finalmente entra nessa conversa com a gente cara a cara, que é assim que a gente quer ver Nelson Bareta. Vamos ver se ele já me mandou uma solicitação aqui. Pra gente tentar outra vez que o Bareta seja adicionado aqui nessa conversa. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Ainda não. Apareça, Bareta. Paulo Ribeiro está te chamando. É isso. Quem tá aqui, algumas pessoas já conhecem o Bareta, sabem que ele é um aventureiro de mão cheia, um cara que conhece muito de sobrevivência, de situações extremas, muito frio, muito vento, meio no esquema do... É o Tim Maia da aventura, mais agudo, mais grave, mais tudo. Aí você chama o Bareta e ele administra todo esse excesso, todos esses extremos. O Bareta é um cara que acompanha há quase três décadas já equipes de cientista lá na base brasileira da Antártica, na estação Comandante Ferraz, que a gente tem lá há um tempo já. É um trabalho super importante que exige uma equipe mista e técnica, com alpinistas, com mecânicos. E o Bareta tá lá como alpinista pra poder permitir que essas pesquisas aconteçam de um jeito tranquilo por lá. Vamos ver. Se a gente consegue trazer o Bareta para este vídeo. É que o cara é assim, um cara escondido mesmo. Ele tá sempre meio na toca, né, Bareta? Não sai da toca, a gente não consegue falar. Bom, de novo, eu tô aqui, eu sei lá, vai ver que é vergonha, eu não consigo mostrar a minha cara. Eu sei também. Como é que a gente resolve isso? Não sei. Eu não quero falar com você me olhando. Isso é muito ruim. Dá um jeito aí, Bareta. Será que não é alguma coisa da sua câmera? Você já viu se você tá habilitado pra sua câmera pegar você aí, a sua imagem? Sei lá. Marie, eu tenho habilitação e tá em dia, não tá vencida. Tá tudo habilitado aqui. A câmera, eu, o Instagram, realmente... Esses mistérios da vida. Tem gente falando aqui que é a barba. Todo mundo louco pra ver sua barba, o tamanho que tá. Ah, eu tô sabendo que... Ó, a Thaís tá falando aqui, o perfil dele é privado. Você tem que liberar seu perfil aí, Bareta. Se abre pro mundo. É por isso. Você tá me ouvindo agora? Não tá me ouvindo mais? Bareta, eu preciso que você vá lá no seu perfil do Instagram e habilite ele pra tornar público. Vamos lá, tentei outra vez. Cara, isso aqui tá bem engraçado, hein? Vamos combinar. Que é José Nelson Bareta. Está me dando trabalho! Apareceu! Finalmente! Agora sim! Resolvemos o problema. Você tá com uma barba enorme, Bareta. Isso aí é resultado de confinamento? Dá pra dizer que sim, mas é basicamente uma proteção social para os dias atuais. Para os dias atuais. Esse tempo aí de isolamento aqui em São Paulo. Você falou que você descobriu que o novo normal de todo mundo é o seu normal, é isso? É, de certa forma, eu me olhei no espelho e fiquei espantado quando eu descobri que o meu estilo diário de vida se chama isolamento ou quarentena. Mas também tem as dificuldades, assim, eu sou, eu costumo ser, eu sou, eu fui projetado dessa forma e me considero uma pessoa não tão íntima das pessoas ou carinhosa. Eu beijo pouco, abraço pouco, tenho pânico de pegar bebês no colo. Mas eu sempre abracei e o meu abraço, eu gosto do meu abraço. E o pouco que eu abraçava, esse direito me foi tirado por conta da situação mundial. E sim, tenho algumas facilidades com isolamento e quarentena e também tenho, acho que como todo mundo, as dificuldades. Às vezes eu acho que vai dar tudo certo, às vezes eu acho que já deu tudo errado. Mas é, eu acho que é uma experiência, apesar das dores que se tem, muito, muito positiva. É um momento da história muito, muito especial para se testemunhar. É uma mudança planetária, é uma mudança de comportamento do ser humano. Então, mesmo se eu não conseguir passar por isso, eu, eu sei que histórias serão contadas. Ah, vai passar, todos nós vamos passar por isso. A gente está aqui, inclusive, para tentar aprender um pouco com você a passar por esse isolamento. As pessoas estão se queixando de estar isoladas, mas pessoas como você, como a Karina Oliane, por exemplo, falam, ah, isso aqui não é isolamento. A gente, pelo menos, se vê por vídeo, ficar isolado mesmo, isolado na natureza é outra história. E você sabe muito disso e vai poder ensinar muita coisa, eu acho, nessa conversa aqui. Uma das coisas que você já está fazendo para ajudar muita gente é uma campanha que está arrecadando dinheiro para comprar respiradores, que foi uma maneira que você encontrou de doar algo que possa durar por muito tempo. Então, você criou essa campanha que está no Vaquinha, que conta com o apoio da organização Comunitas. E a Goldside é uma das parceiras desse seu projeto, em que você diz assim, me ajude e depois você faz o que você quiser comigo. Como é que é essa história de fazer o que quiser com o Nelson Barretta? Marie, obrigado por abrir esse espaço. É que para você é uma coisa muito comum, mas caramba, eu estou na Goldside. Você está aí todo dia, mas eu estou me achando bacana. E feliz também por a Goldside participar dessa ideia. Eu tenho visto, nesse período de isolamento, que muita gente vende produtos antecipados, dá descontos em compras virtuais. Só que o momento, ele demanda muito mais que isso. Ele demanda uma atitude pontual, radical. E eu tinha que comprar respiradores. Eu fui ver o preço de um respirador e fiquei um pouco assustado. Eu não queria comprar um, eu precisava comprar mais. Você não estava vendo para comprar respirador, né, Barretta? A quantidade que eu quero, não. E eu precisava fazer alguma coisa e eu tinha que dar alguma coisa em troca. Então, a única coisa que eu podia fazer é pedir ajuda. Em troca, se as pessoas me ajudarem, elas podem fazer o que elas quiserem, vírgula, comigo. Entre essas coisas, voar de balão, escalar uma montanha, ou a gente sentar num campo, num lugar, ainda que seja dois, três metros de distância, e dividir uma literatura, uma leitura. A Goldside é uma das parceiras. A Goldside está doando publicações pelo período de um ano nesse sorteio. E está, vai estar no meu perfil, e está no perfil não só da Goldside, como das empresas parceiras, que é a pousada do Quilombo, a Air Brasil Balonismo, a pousada das hospedagens, o bivaco, refúgio das hospedagens. A Air Brasil Balonismo dá os voos de balão, armazém aventura, vai levar a gente a subir a pedra do baú, os 340 metros verticais, com seguro, cadeirinha, capacete, corda e tudo mais. É perfeito. Então, tem muita coisa para fazer o Nelson Barretta. Você vai lá, contribui com qualquer quantia, depois você vai fazer um sorteio na sua página, lá no Instagram, e independente da quantia que a pessoa doou, ela vai ter a oportunidade de escolher alguma coisa para fazer com você, em terra, no céu, na água, aonde for, porque você conhece todos esses elementos muito bem, como a palma da sua mão. É isso? Exatamente. Então, ajuda aí. Estou ajudando. A gente já sabe que você conseguiu, você já conseguiu 800 mil reais, e a meta são 3 milhões. Então, galera que está assistindo a gente, vai lá, participa, 40 reais, 30 reais, o que você puder, para que o Barretta possa, junto com a organização comunitária, e com toda essa galera que se uniu em torno disso, trazer respiradores aqui para o Brasil. Muito bem, eu vou começar aqui nosso bloco de entrevistas com um bloco chamado Alpinista Antártico. Alpinista Antártico é uma definição que você mesmo se deu, e que explica muito bem o trabalho que você realiza lá no lugar mais ao sul do mundo, ou pelo menos da América. Conta para a gente, então, como é que essa definição te define e explica o seu trabalho por lá. Alpinista Antártico. Esse termo Alpinista Antártico, ele foi gentilmente utilizado pelo Programa Antártico Brasileiro, que é um programa de soberania nacional, baseado em pesquisa científica, na ciência do nosso país. Muito bem, a Antártica está logo aí, não está tão distante assim, é alcançável, e distante, ao mesmo tempo dos brasileiros, por conta da nossa cultura. Nós não temos uma cultura de frio, de gelo, de neve, de montanha. Nós temos uma cultura tropical. Mas a gente tem uma ciência muito forte, um programa Antártico muito forte. Então, para unir os brasileiros, a essas condições climáticas e geográficas oferecidas pela Antártica, precisava de um elemento. Alguém que conhecesse um pouco mais sobre frio, gelo, montanhas, gretas, travessias de glaciares. E aí nasceu, também por essa questão, a figura do Alpinista Antártico. O Programa Antártico Brasileiro tem hoje cadastrado, se eu não estou enganado, 16 desses alpinistas, em todo o território nacional, 16 alpinistas antárticos, profissionais, que acompanham a ciência. Nós fomos transportados pela Marinha do Brasil e pela Força Área Brasileira. Somos colocados em gelo ou em terra. E ali permanecemos em um acampamento, acompanhando pesquisadores, cientistas, de diferentes universidades do Brasil. E isso veio bem a calhar com o meu tipo de informação, e formação, e até mesmo gosto, prazer. Me faz me sentir útil, como brasileiro. me ajuda a fugir do verão no Brasil, porque eu não sou um cara... Meu corpo não é adaptado pra praia ou temperaturas altas. E eu ainda consigo ser... Bom, é legal, né? Quando alguém fala assim, pô, você é alpinista? É, já fui. Mas Antártico continuamos sendo, nós, 16. Há quase 30 anos. É um trabalho... O meu envolvimento com o Programa Antártico Brasileiro foi em 1991. E a primeira vez que eu estive na Antártica, que eu fui transportado pelo Programa Antártico Brasileiro até a Antártica, foi em 93. Desde então, a gente frequenta, durante os verões, que é a melhor época pra se realizar determinadas pesquisas científicas, entre outubro e março, com o transporte dos navios e da Força Aérea Brasileira. Então, por verão, às vezes a gente vai e permanece 15 dias acompanhando um projeto de pesquisa, às vezes bem mais de 15 dias, às vezes meses, e às vezes a gente faz um bate e volta. No mesmo verão, dá pra ir duas ou três vezes, de acordo com a solicitação do Programa Antártico Brasileiro. Hoje saiu no jornal uma matéria mostrando que tem um grupo de militares que está agora isolado lá na Antártica desde o final do ano e que vai ter que ficar lá agora por conta da pandemia. Então, parece que o continente de Antártico é o único que não tem ainda, não tem ainda nenhum caso de coronavírus e essa galera vai ter que ficar por lá. Você preferiria ficar confinado aí no seu apartamento ou lá com aquela turma na Antártica nesse momento, até o fim do ano? Que pergunta difícil, mas eu vou tentar responder. Porque pra muita gente é um inferno ficar lá preso, sei lá, até o final do ano. Pra você não parece que é. Então, é isso mesmo? Você toparia ficar lá até o final do ano numa boa? Eu toparia. Nesse momento tem 16 militares, dentre eles uma médica, a doutora Letícia, e todos eles ali seguindo a maestria do comandante Assis. e é uma turma muito boa. Eu tive a oportunidade de conhecê-los durante um treinamento no Brasil e fiquei encantado. Estar na Antártica servindo o país com essas pessoas é muito bacana. Mas também um estresse muito forte, né? Esse seria o suprassumo do isolamento mundial. E estar no seu país, na sua cidade, independente do país, independente do tamanho da cidade, você tem outras possibilidades, você tem outras facilidades. Eu acho que nós só vamos saber o que foi melhor daqui a um ou dois anos. E o desafio maior desse isolamento na Antártica, penso, estimo, que ainda está por vir. Porque em outubro, novembro, dezembro, aproximadamente nesses meses, esse grupo de pessoas que vai permanecer um ano, eles têm que ser retirados de lá e substituídos por outros militares que estão ali, bem como outros cientistas para fazerem parte dessa dotação. E é essa mudança no final desse ano que ninguém sabe ainda como vai ser ou se vai ser. E se não for esse grupo que está lá por um ano vai ficar dois anos? Pois é. Essa seria a maior pergunta. Veremos. E em 2012, aconteceu um incêndio na base brasileira de lá, na Estação Comandante Ferraz, que destruiu completamente a estação. E esse ano, em janeiro, uma nova estação foi inaugurada no mesmo lugar, o que foi uma coisa incrível porque diminuiu muito o impacto ambiental por conta disso. E você estava lá, esteve lá na ocasião do incêndio e ficou, depois, pôde ver a estação quase pronta no ano passado. O que houve naquele incêndio e conta para as pessoas como é que é uma estação antártica? O que é que tem lá dentro? De que tamanho que é? Como é que funciona aquilo? As estações antárticas têm de todos os modelos e elas vão muito da característica cultural de cada país. Tem países que trabalham melhor com madeira e estão acostumados com o clima frio e neve pesada. Países que trabalham com outros elementos em construção. É uma percepção de quem usa e frequenta as estações antárticas. Não sou engenheiro, arquiteto, nem construtor. Quando muito eu faço um reparo numa torneira ou troco uma lâmpada. E as que mais me atraem são as estilos europeias de madeira. Mas todas essas estações da época das grandes conquistas do início do século até agora que tinham um charme uma coisa mais intimista elas estão sendo substituídas por construções modernas. Essas estações elas são assentamentos humanos só que com características ultramodernas. A estação brasileira Antártica comandante Ferraz a antiga que foi consumida pelo incêndio como você disse ela foi substituída por uma nova. Os títulos das matérias que eu mais vi espalhadas pelo mundo é muito legal. A estação mais cool da Antártica nesse momento. O Brasil fez um trabalho impressionante com essa premissa de causar o menor impacto ambiental possível foi muito inteligente construiu-se uma estação exatamente aonde estava a anterior. Isso foi uma super sacada foi uma posição ambiental muito respeitada internacionalmente. Eu tive a oportunidade depois do incêndio de participar do que foi esse movimento ambiental da Marinha do Brasil que foi retirar os escombros da estação anterior o que me impressionou muito pelo cuidado ambiental e com os trabalhadores que foi imprimido nesse movimento e tive a oportunidade de acompanhar em flashes a construção da nova estação. Ela foi inaugurada no início desse ano eu acompanhei virtualmente eu não estive na Antártica nessa região da Antártica na estação brasileira mas assim como brasileiro como participante do programa Antártico Brasileiro eu estou louco para ver e de certa forma sinto sinto um pouquinho de orgulho disso eu queria ter participado mais e agora ela deve estar sendo economizada nova pronta dotada equipada com pessoas esse grupo de 16 militares fazendo a manutenção básica da vida na estação e ao mesmo tempo poupada porque ela não está totalmente ocupada nós sabemos as razões que incidem sobre todo o planeta. além dessas razões gerais mundiais que é a questão da pandemia a Antártida que é um território neutro e voltado para fins científicos e de paz gerida pela marinha brasileira tem esse papel importantíssimo no desenvolvimento de pesquisas e a gente tem vivido momentos de muito ataque à ciência e ao meio ambiente políticas que estão desaparelhando muito esses dois universos o da ciência e o da natureza que você combina na sua profissão e você aproveita super bem. Qual é a sua percepção do que vai acontecer com essa estação a partir desse ano e nos próximos anos se de fato essas políticas seguirem esse caminho? Você acha que dá para manter as coisas funcionando do jeito que eram por conta desse plano político de soberania nacional ou a gente vai acabar perdendo mesmo inevitavelmente porque não é prioridade nem tanto a ciência nem tanto o meio ambiente nesse momento? Eu acho que há uma pressão de todos os setores da sociedade em manter todos os segmentos vivos em alta. A ciência é muito importante e ela serve no nosso país de necessidades sociais como todos os outros segmentos. Nós temos necessidades sociais que muitas vezes estão acima ou necessitam de medidas emergenciais mais do que outras coisas. E a ciência ela é reconhecida ela é de uma importância única para a nossa nação para a nossa pátria. Houve sim em alguns momentos corte de recursos e eu vejo isso a partir dos noticiários e de comentários. Veja eu sou um mero alpinista eu como você disse eu associo ciência e aventura porque tem tudo a ver mas é óbvio eu também leio jornais e acompanho as opiniões de diferentes segmentos da nossa sociedade eu acho que não vai não vai faltar não vai sobrar não vai ser desperdiçado mas acho que a ciência vai encontrar o seu próprio caminho independente do que for acontecer no futuro o futuro o futuro é uma coisa para nós nunca foi tão incerta quanto agora nós sabemos tudo sobre o que aconteceu na humanidade até hoje às 16 horas e 15 minutos daqui para frente em função do coronavírus eu só posso dizer as minhas percepções daquilo que eu espero que é o melhor para todos nós a gente se prepara para o pior em tudo mas eu espero e trabalho para o melhor justamente falando em se preparar para o pior eu entro aqui num bloco que se chama sobrevivência uma qualidade que você domina muito é sobreviver em situações extremas como essa que a gente está vivendo como outras tantas em outros ambientes sozinho e acompanhado então vamos falar um pouquinho disso eu te pergunto como é que você contempla no seu trabalho as situações limite quando você tem um planejamento você tem uma uma expedição as situações limite estão contempladas e como é que elas vão aos poucos moldando a sua maneira de trabalhar sempre esperar o melhor mas bem antes disso se preparar para o pior se preparar para o imponderável até mesmo sempre tendo recursos extras conhecendo o ambiente estudando conhecendo as pessoas e juntando mais cada vez na mochila experiências anteriores para que você possa até mesmo identificar situações onde você aplica determinados antídotos bom eu acho que isso acabou fazendo parte do meu dia a dia mas não é um privilégio uma exclusividade sobreviver em ambientes ao ar livre às vezes a gente fala sobre estamos falando sobre Antártica sobre montanhismo sobre Patagônia sobre voos de balão mas tudo isso que eu uso na minha profissão no meu dia a dia na minha natureza também é altamente aplicável em situações urbanas tem muita gente que está escrevendo quase o manual sobrevivência urbana ante tantas recessões consecutivas é preciso economizar água economizar energia elétrica otimizar o seu tempo se alimentar bem praticar esportes e de novo aí eu volto para o meio ambiente então eu trago todo o meio ambiente o que eu aprendizado para as situações urbanas e das situações urbanas eu levo para as atividades ao ar livre tudo aquilo que eu também pratico e aprendo aqui preparação análise preliminar de riscos leitura estudo e até mesmo preparar o espírito para para lidar com situações adversas situações adversas nós temos em qualquer lugar num dia a dia urbano em especial em lugares ao ar livre mas o que mais me 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 faz preparar não é o vento não é a falta de visibilidade não é a escuridão não é a falta de luz não é a baixa temperatura ou a secura do deserto ou a altíssima temperatura é como eu vou poder me relacionar com as pessoas como eu posso ser útil como eu que tenho altura tamanho desenvoltura balanço chacoalho cada vez que eu caminho se o chão for instável ele treme como é que eu posso passar mais desapercebido possível sem interferir na vida das pessoas me fazendo útil sendo sereno e sendo servindo na hora que realmente elas precisam durante as suas atividades em campo especificamente na Antártica eu acompanho grupos de pesquisa esse é o maior desafio relacionamento com pessoas o que potencializa em situações adversas em lugares isolados ermos qualquer pessoa que está feliz no Brasil e vá para uma viagem onde quer que seja incluindo a Antártica essa felicidade potencializa mas se ela está mal no seu dia a dia e ela vai para uma montanha ou para um passeio de barco um um cruzeiro de navio ela vai ficar mal lá também isso faz parte da preparação e como é que a gente se prepara para o imponderável a aventura é basicamente você se preparar para uma parte você conhece e uma parte você não sabe o que vai ser e essa que é a aventura a gente está vivendo dá para fazer um paralelo com o que a gente vive aqui que é não saber o que vem como um aventureiro se prepara para o imponderável eu sei que tem a ver com o que a gente acabou de falar mas é mais específico mentalmente pelo menos eu acho que você tem que se cercar de informações através das experiências próprias e dos outros leitura o imponderável é imponderável não tenho o que dizer sobre o imponderável nesse momento quando acontece o imponderável já não é mais como você se preparou e sim como você vai reagir isso é experiência o que você faz com ela em determinados momentos eu acho que a melhor forma é se preparar conversando lendo estudando se inspirando em histórias de ruim ter que ficar lendo histórias desastres acidentes de avião pessoas que se afogam navio que afunda barco que não troca pessoas que se superaram e evitar a todo custo uma vez em campo uma vez no local analisar profundamente e sempre se fazer a pergunta tá bom aqui ou eu preciso ir ali será que eu preciso mesmo o que eu vou colocar em risco o que eu vou apostar o que eu vou conseguir e sempre pensando em mim botar na balança avaliar avaliar a situação tem uma uma história recente sua de 2017 que foi uma expedição solitária num lugar que tem no nome a palavra hostil que é o cabo forward que é lá 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 no extremo sul você fez esse trekking de 32 quilômetros sozinho durante dias não recomenda a ninguém e viveu um momento super extremo talvez um dos mais da sua vida com experiências direito de experiência até mística uma coisa meio de quase morte num momento em que você foi tragado pelo mar e ficou um tempo na água quando conseguiu sair se viu nu quase congelado sem a sua mochila no meio da Patagônia mais selvagem que se possa imaginar queria que você contasse um pouquinho para as pessoas como é que você passou desse momento em que você quase morreu para o momento em que você resolveu viver e conseguiu bom se eu estou vivo aqui é porque forças maiores decidiram isso ou ficaram com pena desse ser humano antes de ir adiante se você lê sobre o Cabo Frauward se você se sentir atraído por aquele lugar pensa duas vezes antes de ir para lá estou ouvindo é muito bonito mas é selvagem ele é o extremo sul da América do Sul da parte continental depois disso tem a ilha grande da Terra do Fogo mas é uma ilha e a cidade mais ao sul é Pontarenas Pontarenas é caminho da Antártica e nos períodos de espera de bom tempo para cruzar de navio ou de avião até a Antártica eu lendo percebi que tinha um pouquinho mais ao sul do que Pontarenas para ir e durante esses anos eu tentei ir em outras ocasiões você tentou três vezes de fato em 2017 isso e essa última tentativa ninguém mais queria ir comigo é lógico que ninguém quer ir para um lugar desse não tem muitos atrativos a não ser a dor a incerteza eventualmente o sofrimento e o frio tem as suas recompensas mas as pessoas não estavam talvez eu não fosse uma boa companhia e decidi sozinho porque chega em alguns momentos você tem que tomar decisões ainda que com base na opinião dos amigos sozinho e fui são 32 quilômetros de caminhada até chegar lá eu cheguei na Cruz de los Mares que é o ponto onde marca Cabo Fraúr o ponto mais ao sul mas o clima não estava bom e na volta eu tive que cruzar alguns rios cuja foz encontra com o mar e o clima ruim deixou o mar de ressaca rugindo de um lado e a montanha do outro jogando água em volume muito maior do que eu esperado nos rios e em um desses cruzes das fozes eu fui tragado pelo mar e eu estava pelado porque eu cruzo esses rios de baixa temperatura pelado bom não é um lugar que vai ter ninguém para me ver pelado e eu consegui sair do outro lado do rio porque eu não sei muito tempo depois eu acho que a minha alma deve ter realmente ficado lá inclusive isso foi assunto de sessões de terapia com os psicodoidos que a gente conhece na vida mas eu saí do outro lado do rio pelado com a bota enrolada no pescoço e com o relógio no pulso e não estava com frio eu estava quente por conta do calor do momento e eu olhei para o mar e eu via muitas ondas e ele rugia ele tinha tragado a minha mochila eu não tinha mais nada e eu olhei para as montanhas e também não via porque estava nublado e nevava e eu pus a mão na cintura e eu chorei eu chorei porque eu pensei putz, é assim que se morre e é assim que se morre e ficou esse tempo passando na minha cabeça e eu falei não aqui não não vou morrer aqui não porque se eu morrer aqui vou encontrar um cara grande pelado peludo com uma par de botas enrolada no pescoço e um relógio no pulso assim não vou me encontrar eu vou caminhar assim não não dá não dá para ter isso na sua biografia não vou nem poder me defender e eu falei eu vou caminhar eu vou caminhar eu vou sair eu vou indo para frente eu vou e eu vou eu vou para lugar nenhum porque eu estava longe de qualquer coisa pelado eu não conseguia vestir o meu par de botas porque o pé perdeu a sensibilidade mas aí o meu camarada falou cara vai lá para dentro do mato se protege um pouco na floresta antes disso ele falou dá uma olhada no mar de novo e eu olhei no mar e vi aquela cor micado que na verdade é um amarelo daquelas mochilas de técnicas da tule e a minha mochila mas não era a mochila mas não era a minha mochila amarela flutuando mas se não fosse a mochila era o que cara eu olhei bem para a mochila e vi a ponta do bastão de caminhada e falei é a mochila só pode ser a mochila e aí eu fui ele falou e eu fui eu acabei de sair daquele lugar que tentou me matar e eu voltei lá para dentro de novo aquele mar dei duas, três braçadas peguei a mochila puxei e saí de novo e aí sim eu fui para essa área isolada um pouco mais protegida numa faixa de 10, 15 metros da água do mar onde estava mais escuro e um pouco mais protegido do vento e ali eu comecei a fazer o rescaldo da situação e foi ali que e conseguiu perceber já naquele momento que você tinha ouvido uma outra pessoa que não estava lá com você você só se pôs da conta disso mais presente é é bastante complicado falar sobre isso porque eu posso ser taxado como louco o que não é difícil olhando para a minha cara e vendo as minhas expressões as pessoas entenderem que aventureiros de todos os tipos e modalidades que se colocam em situações muito extremas depois de um certo tempo com privação de sono com privação de alimento ou no seu caso ali numa situação de muita adrenalina e no frio e tudo você realmente vê muitas coisas e se elas existem ou não existem aí são outros 500 a gente não não tem como como avaliar a fundo a gente só vive essas experiências e essa foi a sua obrigada por amenizar a minha dor na situação mas sim não tinha ninguém comigo óbvio que não mas foi uma voz que te salvou e que te permitiu olhar para o mar e encontrar a sua mochila estava lá e como dito antes depois eu fui estudar e descobri o tal do fator terceiro homem The Third Man Factory existem inúmeras literaturas sobre isso e esse termo nasceu do T.S. Eliot eu já falei sobre isso em outras ocasiões eu tentei ler livros do T.S. Eliot em inglês não entendi coisa nenhuma mas no livro dele O Wasteland ele retrata aquilo que o Shackleton o Worsley e o Kram falaram que sempre durante o último pedaço da grande travessia deles tinha a impressão que tinha mais alguém com eles e eu passei a ter esse entendimento antes de enlouquecer tendo ou não um subterfúgio uma ferramenta do subconsciente para me ajudar existiu e que me fez recuperar a mochila e não que as dificuldades tivessem acabado por aí pelo contrário elas continuaram mas foi um evento muito importante e que de verdade eu espero não ter que sentir ou perceber ou passar por isso de novo porque se eu tiver nisso vai ser que um sinal de que eu estou numa situação muito ruim e não quero nem estar muito obrigado evento ticado isso, boa eu te pergunto o seguinte essas situações muito extremas você acha mais complexo estar sozinho que nem você estava nessa ocasião do Cabo Forward ou em grupo como você já esteve em outras situações em expedições super arriscadas e perigosas como Monte Sarmiento por exemplo que até rendeu um filme em 2005 muito bom você acha mais complicado estar com outras pessoas que pra muita gente pode falar não, eu prefiro com gente porque daí a gente trabalha em equipe e tal ou sozinho porque tem menos responsabilidade ou você está por sua conta e risco Marie, eu sou um cara muito individual um tosco quase um solitário mas são situações diferentes quando nós estamos em grupo tem os prazeres de estar em grupo e é muito bom quando eles estão afinados em cima sobre o mesmo propósito quando não eu chamo isso de trabalho aí eu sou contratado como um guia pra participar acompanhar o grupo e intervir quando necessário isso normalmente não é muito do agrado do grupo ninguém gosta de ir pras suas aventuras e ter alguém falando ops recomendo ou sugiro discutirmos sobre mudar a rota porque aí não se deve enquanto eu estou sozinho de certa forma é mais fácil é mais fácil você estar sozinho não ter nada não ter ninguém não ter valores pra gerenciar não ter bens materiais pra carregar e não ter ninguém pra discutir em relação às tuas opções escolhas e decisões e você vai pagar o preço por elas o que normalmente é o dia a dia da vida a gente passa o dia gerenciando a consequência das nossas decisões e atitudes então eu procuro equilibrar eu trabalho com grupos me dou muito bem em grupos pelo menos eu acho isso eu preciso perguntar para os grupos com quem eu estive os voos de balão são feitos em grupos expedições a alta montanha são feitas em grupo trabalho em grupo sou embaixador de uma marca de mochilas tule e vivo em grupo com essas pessoas aliás muito obrigado por serem um grupo maravilhoso que são mas também gosto muito de ficar sozinho não tenho uma resposta pontual mas recomendo que por dia você pelo menos fique 15 minutos sozinho mas não vale se na hora que você está dormindo não tá certo concordo concordo agora num outro bloco que eu montei aqui eu queria falar um pouco sobre impacto e você que está sempre todos esses verões lá na Antártica tem um medidor muito claro que é a neve que é o gelo e que a gente lê tanto sobre mudanças climáticas e o quanto está se perdendo e se derretendo disso tudo e você está ali testemunho ocular é claro que você não é um especialista nesse assunto mas você é um cara que tem uma vivência prática disso qual é a sua percepção pessoal de mudança climática é um assunto que te aflige ou que você tira mais de letra eu não sei se eu tiro de letra mas boa parte eu nego eu não posso ficar colocando os olhos nos obstáculos a cada vez que eu os encontro eu tenho que analisá-los percebê-los ter minhas conclusões agir de acordo ou não em relação a Antártica sim eu percebo não precisa ir até a Antártica qualquer brasileiro sul-americano que se proponha dar uma volta na cordilheira dos Andes em países frios como Chile Argentina Bolívia Peru e retornar depois de 5 10 anos vai perceber principalmente em registros fotográficos que há mudanças a minha percepção de muitos glaciares falando sobre a Antártica é a mesma que eu vejo nas minhas fotografias glaciares desaparecem recolhem retraem diminuem de tamanho de altura de volume e não são mais glaciares marítimos aqueles que tem a parede final do seu glaciar derrubando gelo no mar e sim se transformaram em glaciares terrestres eu acho que é essa expressão certa não tenho como negar mas a minha percepção você trata mais como parte do ciclo da natureza ou você acha que é um sinal ruim isso faz parte para você isso faz parte dos ciclos da natureza ou a gente tem que se preocupar eu tenho que avaliar isso como um ponto de vista muito pessoal para começar a Antártica é gigante e o mundo é muito maior do que os meus olhos alcançam dos lugares que eu conheço então do ponto de vista daquele glaciar sim está derretendo do resto do mundo não posso falar em aquecimento global posso falar em mudança climática me deixa triste e eu acho que hoje nós estamos em 2020 nós temos acesso a informação de uma forma muito abundante é colocada para a maioria de nós no nosso nariz então acho que as pessoas têm que se preocupar porque a preocupação vai gerar incômodo o incômodo vai fazer elas ou negarem a situação e tudo bem é uma posição de se respeitar ou irem atrás da informação e ter um senso crítico mais apurado a partir da preocupação do incômodo da busca da informação chega a ser um senso crítico mais apurado e as atitudes elas serão de um jeito ou de outro melhores benéficas para toda uma sociedade seja essa sociedade urbana seja um país sul-americano seja uma sociedade de exploradores de aventureiros de turistas para todos você é um defensor da presença humana em áreas selvagens inclusive porque você próprio adora estar em áreas selvagens e não gostaria de se ver impedido de fazer isso que você tanto gosta mas eu tenho um argumento que eu gosto você defende isso porque você acha que a gente tem curiosidade e que a gente precisa conhecer e não dá para conhecer sem ir a esses lugares e estar lá de que maneira você acha que os aventureiros como você que gostam de estar nesses lugares podem ajudar o turismo de aventura a trazer isso para uma escala maior no sentido de a gente poder conhecer e aproveitar com o menor impacto possível dá para escalonar isso de um jeito maior pensando no turismo no turismo de aventura em especial tem que dar nós somos partes dessa natureza nós somos nós estamos aqui a gente tem que caminhar por todos os lugares eu não digo que conhecer é preservar ou para se preservar é necessário conhecer isso vai de cada pessoa bem como a necessidade de cada pessoa sair desses ambientes urbanos e procurar em lugares mais selvagens primitivos naturais é possível de que forma a gente preserva cara tem uma fórmula que eu preço muito atenção e uso que é ouvir as pessoas daquele local então por exemplo eu passei anos estudando as cavernas do vale do rio Ribeira aqui no estado de São Paulo era um hobby uma atração que eu tinha pelo lugar e também tentava catalogar as cavernas a melhor maneira de se preservar era escutando as pessoas que moram que nasceram que são daquele lugar tradicionalmente suas famílias estão lá mais de duas ou três gerações esses caras tem a resposta eles sempre nos recebem bem onde quer que seja numa ilha numa praia no Caribe ou aqui mesmo em Paraty as comunidades ouve o que eles tem pra falar eles vão te receber bem vão te dar alimento carinho e vão te mostrar os melhores lugares é só seguir as regras que eles apresentam não é nada demais e se eles restringem a quantidade de visitantes é importante observar isso esses caras tem uma ligação com aquele código social único daquele lugar que nenhum de nós que nascemos num centro urbano como São Paulo Rio Belo Horizonte Porto Alegre Curitiba Fortaleza nós não temos isso é preciso conhecer desde que você queira tem gente que está afim de ficar em casa também é uma forma de proteger o lugar uma vez que você fecha a porteira tranca e não interfere aquele lugar vai seguir o ciclo que ele tem que seguir sem interferência do ser humano ainda sobre esse assunto a gente está tendo vendo tentativas de flexibilização das leis ambientais o ministro recentemente deu até declarações super polêmicas sobre isso e o ano passado a gente teve aquela triste fogueira na Amazônia e muitas coisas têm sido feitas nesse sentido de deixar um pouco mais fácil para que pessoas mal intencionadas usem o nosso playground ou a natureza ou os nossos recursos como você quiser colocar de um jeito que não é o jeito que a gente gostaria que fosse tratado você acha que nós cada um de nós individualmente aventureiros amantes da natureza e da aventura a gente tem o poder de conseguir fazer cada um uma parte ou juntos ou individualmente para que isso se mantenha mais ou menos em ordem a despeito dessas políticas e dessa flexibilização das políticas ambientais no Brasil agora dá para cada um fazer um pouco e tentar segurar a onda dá nós temos opinião nós temos critério às vezes não são os melhores mas nós temos nós temos nossas percepções individuais o que nós não temos e que às vezes falta é o acesso à informação precisa pontual e que nos permita emitir uma opinião mais adequada eu não posso emitir opinião eu não posso assinar abaixo assinados eu não posso protestar se eu não sei o que está acontecendo existe uma distância muito grande entre por exemplo Manaus Amazônia e São Paulo que é onde eu estou agora de lá até aqui é como a tradução da Bíblia são dois mil anos de alterações então mais uma vez eu preciso estar naquele lugar conversar com as pessoas locais e entender o que está acontecendo para poder emitir uma opinião para poder fazer um abaixo assinado para poder ter uma percepção mais apurada de situações e eu não preciso nem falar do lugar natural eu posso falar de Brasília em Brasília que este brasileiro este cara que vota e diz que paga os impostos é de lá que saem as regras e saindo de lá e chegando até aqui muita coisa muda então o que nos falta é a informação precisa temos o poder mas não adianta ficar só levantando bandeira replicando mensagens no Twitter ou no Facebook gritando aos quatro ventos aquilo que definitivamente a gente não sabe é preciso pegar uma informação aquela que te incomoda mais destrinchar ao máximo buscar a verdade a fundo e aí sim sair do imediatismo e poder emitir uma opinião mais profunda e nós precisamos fazer isso eu não me considero um ambientalista como você disse eu me considero mais um cara que frequenta esses lugares mas é preciso fazer isso em prol do futuro nesse momento eu estou deixando tudo isso de lado nesse momento eu estou mais atento à questão do vírus que assola o planeta e a minha opinião em relação a esse vírus é que o planeta encontrou o medicamento para o vírus que acomete ele vamos ver até onde isso vai nos levar você tem uma frase que eu acho muito boa que é fazer cume não é sinal de sucesso e tomar vaca não é sinal de fracasso queria que você definisse qual é para você a definição de sucesso e de fracasso como você define sucesso e fracasso para você recentemente eu assisti o filme Down Wall onde o melhor escalador desistiu de chegar no cume que ele podia em prol de ajudar o seu parceiro a chegar no cume se ele chegasse no cume sozinho qual é o sucesso qual é o mérito disso então chegar no cume nem sempre é sinal de sucesso e cair quantas vezes eu não caí ou quantas vezes as pessoas não caíram de bicicleta escorregando num piso liso num shopping center ou até mesmo cometer erros cometer enganos isso pelo contrário não é fracasso só nos fortifica desde quando a gente possa respirar fundo e aceitar determinados erros a maioria das montanhas que eu tentei subir eu não consegui nem por isso foi um fracasso cada montanha tem o seu cume eu tenho os meus cumes os meus limites e aí entra a definição de sucesso e fracasso eu acho que essas duas palavras elas tem um sentido amplo e sucesso é você pra mim sucesso sou eu fazer o que é correto fazer o bem ajudar também ter as minhas conquistas não ficar pentelhando as pessoas não ficar apontando julgando ou acusando e se afastar de problemas fracasso é você se envolver e se dar conta muito tarde de que você não foi ajuizado você não estava preparado para se envolver em situações que não eram da sua conta e que geraram resultados danosos às outras pessoas está muito ligado a cuidar de quem está à sua volta e de quem se aproxima de você está muito ligado ao impacto que você causa no outro se é positivo ou se é negativo sim e eu estou em fase de aprendizagem eu mesmo me considero uma pessoa pronta para aprender até quando acabar a vida acho que o momento é esse a gente aliás ontem conversando você falou que você falou de última chamada então quer dizer a gente está vivendo um momento de reavaliação super profundo cada um de nós individualmente e nós como coletividade como humanidade em vários segmentos como é que está essa sua lista de prioridades aí pessoal na sua lista de últimas chamadas quais são as coisas que você elencou como coisas pelas quais você precisa passar a partir de agora necessariamente porque é a última chamada para cada uma delas bom eu tenho palavras às vezes um pouco duras e não é o momento talvez seja a hora de distribuir um pouco de carisma que eu também não sei se eu tenho a última chamada a vida já é uma chamada é um período curto de tempo se nós pensarmos quantas vidas houveram haverão principalmente em relação à vida do planeta mas agora a última chamada nós temos um momento de total incerteza algumas pessoas gritam outras politizam a situação outras procuram culpados esse roteiro era esperado na literatura principalmente sobre a febre a gripe espanhola aconteceu a mesma coisa a peste negra a mesma coisa existem seres humanos para tudo de todos os tipos mas se pensarmos que é a última chamada porque eu não sei realmente se eu consigo cruzar o rio coronavírus de cis eu não sei se a gente chega do outro lado então o momento é agora qual é a tua prioridade o que você precisa fazer qual é a tua prioridade nesse momento bom eu comecei de dentro para fora eu organizei toda a minha vida burocrática peguei os meus documentos e documentos da família no escritório paguei minhas contas vendi o que eu não precisava mais então eu posso morrer eu não vou deixar problema para ninguém eu acho eventualmente um ou outro aí sinta falta indo um pouco mais além o que você pode fazer um pouquinho mais fora do seu umbigo fora da esfera da sua zona de conforto da sua casa bom ali do outro lado da rua no vizinho é ajudar as pessoas isso foi o que me motivou a comprar respiradores eu quero comprar respiradores não é a solução é parte da solução eu poderia pensar em insumos hospitalares em cestas básicas mas eu não saberia nem para quem distribuir e sei que a vida é curta desse tipo de benfeitoria o respirador se entregue na mão correta uma instituição hospitalar ele pode ser parte da solução para salvar vidas nesse problema veja bem Deus está chamando os caras e eu estou tentando segurar os espíritas estão falando olha encontramos nesse momento uma solução para o planeta que é matar muita gente de vírus que é menos dolorido eu estou falando não eu vou botar respirador aí que eu quero esses caras do meu lado ainda é fazer o que você pode fazer acreditando que é o certo eu não sei se é certo comprar respirador eu não sei se é certo pentelear os meus amigos o extremos o Elias fala Elias me consegue um pouco das suas publicações porque eu vou trocar isso por pessoas que vão contribuir com dinheiro para comprar respiradores mas eu acredito que sim que é o certo essa é a última chamada meu fecha fecha o ciclo fazendo a coisa certa e vai dormir tranquilo é uma forma bacana de se pensar não sei se é correta não sei se cabe para todo mundo não sei se eu sou a referência disso mas de novo a entrevista é do Barretta para a Marie então é o que eu estou é o que eu exponho é o que eu penso e de uma forma muito íntima aliás muito obrigado por estar aqui compartilhando da minha intimidade e me acalmando com as suas perguntas precisas porque eu estou nervoso eu estou na gold side você está nada nervoso você está fazendo tudo você sabe fazer isso a gente aqui pode ter a chance de ver você atuando ao vivo todo mundo viu que você é muito bom nisso também eu agradeço muito a sua presença foi muito legal trocar essa ideia com você agradeço todo mundo que acompanhou a gente nesse período todo e convoco todo mundo para a última chamada do Barretta que é participar dessa vaquinha lá no site da vaquinha para comprar respiradores ele já conseguiu 800 mil reais precisa de 3 milhões de reais é isso? estou falando errado? os números são exatamente esses eu sou parte dessa captação de recursos por isso que eu precisava de uma organização social consistente e um site consistente muita gente ajudou a colocar esses 800 mil reais inclusive se me permite a ação da Thule da On Running e da Solo também contribuíram e eu me inspirei neles e convidei a Go Outside que faz parte disso agora e a Comunitas essa organização social pretende colocar 3 milhões de reais em respiradores nem sei quantos respiradores são 50 talvez estamos juntos a gente vai disponibilizar esses links todos lá no site da Go Outside junto com o texto que fala sobre o Barreta para quem tiver afim de contribuir e fazer parte dessa corrente tão bacana que o Barreta criou mais uma vez Barreta muito obrigada a gente aqui agradece demais a sua presença o tempo que você disponibilizou para trocar essas experiências com todo mundo eu convido todo mundo que está aqui a participar da nossa próxima live que é na quarta-feira eu sou a Maria Clara Vergueiro foi um prazer estar com vocês todos Barreta um beijão obrigada até a próxima muito obrigado